A adoção de crianças e a avaliação de menores infratores estão mais lentos. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que o problema é a falta de pessoal. Esta é uma das salas da Vara da Infância e da Juventude que funciona no centro da capital. Ela é especializada em menores abandonados. O setor trabalha com seis funcionários, a metade do que precisa. A juíza, que tem hoje mais de 4 mil processos, diz que a falta de pessoal atrasa tudo. Uma criança que poderia ir para uma família em dois meses demora seis, sete meses, quizás um ano. Um relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça apontou que as varas da infância e da juventude estão sobrecarregadas. Algumas comarcas com mais de um milhão de habitantes, caso de Campinas ou Guarulhos, têm apenas um juiz. E por causa disso, a Justiça não consegue cumprir os prazos determinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O coordenador da área da Infância e da Juventude, aqui do Tribunal de Justiça, concorda com o relatório. O desembargador Antônio Carlos Malheiros ainda acrescenta. O Estado de São Paulo tem carência de psicólogos, escreventes e assistentes sociais. Uma situação, segundo ele, provocada pela falta de investimento no setor. Antônio Carlos Malheiros disse que para este ano pediu ao Estado 64 milhões de reais. Só conseguiu 10 milhões, depois de convencer os deputados estaduais a aprovar uma emenda no orçamento. É uma questão de dinheiro, nós precisamos sensibilizar cada vez mais o governo do Estado para que destine cada vez mais verbas para a infância e da juventude. Eles não dependem da gente para alocar os seus 7 bilhões quase de recursos, é só uma decisão pessoal do presidente e do Poder Judiciário. Quando necessita algum decreto para realocar ou não de investimento para custeio, coisa desse tipo, o governo tem atendido 100% desses pedidos. O secretário de Planejamento disse ainda que a Justiça vai receber 11% a mais de recursos neste ano, enquanto que o aumento do orçamento total do Estado foi de 5%. Obrigado. 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 Obrigado.